Olá, querido, quanto tempo ainda. Tudo bem? Quanto tempo mesmo, hein? Muito tempo, muito tempo. O tempo não passou pra você, nossa. Passou sim. É que na verdade eu devo ter bom gênero. Eu acho que eu já acho que eu falei isso pra alguém outro dia. Eu acho que a fonte da juventude é a gente fazer alguma coisa que nos desafie ou que nos provoque. Então, acho que é um pouco por isso. E como eu gosto de quase tudo que eu faço, então acho que deve ser um pouco desse reflexo. E talvez o perfume conserve também. Isso é verdade. Olha aqui. É, você também está uma maravilhosa. Que legal. Nossa, é legal que você se manteve ativa na perfumaria, né? Porque, bom, você vai explicar a história pra gente, né? Mas é bom ver você. A gente se conheceu em 2014, se eu não me engano. Eu fiquei na dúvida se era 13 ou se era 14 lá na Santa Marcelina, né? Eu também fiquei na dúvida. Fui olhar meu histórico e não foi em 2014 mesmo. Acho que foi em março de 2014 que foi o curso de especialização. Foi o segundo ano. Ah, porque o primeiro ano, acho que foi em 2013. Porque lembra que a gente fazia a introdução à perfumaria que era comigo que abriu o curso. Aí depois eu encontrava com vocês de novo quase um ano depois. Foi. Foi. Falando sobre famílias olfáticos. Foram dois semestres, se eu não me engano. Exatamente. Então foi em 2013. Então, Santa Marcelina foi onde a gente se conheceu no curso de perfumaria. Então, bom, como você já sabe, eu tô fazendo essas lives aos domingos, né? Batendo um papo informal com pessoas que têm olhares diferentes, né? Que têm papéis diferentes dentro da perfumaria. Então, às vezes é um criador de conteúdo, um youtuber, às vezes é um perfumista. Então, e você tá aqui convidado, né? Obrigado como perfumista. E não só como perfumista, né? Mas principalmente como perfumista. Então, eu sou muito grato por você ter aceito o convite. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo estão felizes também de participar, conhecer você melhor. Convido a todos a enviarem perguntas. A gente vai, quando puder, interromper a conversa para responder as perguntas. Então, Mônica, eu queria que você fizesse uma rápida... Contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? E depois continuar falando sobre um projeto que você tem, um projeto social, que é bem especial. Então, eu queria que você fizesse esse desafio aí de contar a sua trajetória e já emendar um projeto para que a gente pegue um fôlego só e dê tempo para a gente cumprir aqui uma hora, que a gente tem uma hora e o tempo passa muito rápido. Então, tá bom. A hora que eu falo muito rápido. Eu preciso baixar aqui e acelerar. Bom, quem me conhece, meu nome é Mônica Rosseto. Eu comecei na perfumaria, na verdade, muito cedo. Eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Dragoco, que hoje é Sunrise. E isso foi em 1976, como assistente de perfumista. Então, eu comecei a pesar fórmulas de perfumista. E nessa época, eu nunca pensei, quando eu nasci, falasse assim, ah, você é perfumista. Foi o que aconteceu assim por acaso, porque eu nem sabia que existia uma casa de fragrância ou perfumista. Eu nunca me perguntei de onde vinha um perfume. Eu simplesmente usava. Para mim, o perfume vinha da Avon, que minha mãe vinha de Avon quando era pequena, ou de lugares desse tipo, né? E foi muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar como assistente de perfumista, o que me disseram foi o seguinte. Quando você for preparar a fórmula do perfumista, que uma fórmula de perfumista normalmente tem 50, 60 ingredientes, no mínimo 30. Então, digamos que tinha uma média de 50. E cada vez que você pegar um ingrediente lá da prateleira, né? Que a gente chama essa prateleira de matérias-primas de órgão, porque a gente faz associação de perfumaria com música, cada um desses frascos é uma nota, cada um tem um cheiro. Então, eu pegava e cheirava para pesar. E acabou virando, assim, um ato contínuo. Eu via, procurava, cheirava e pesava. E era interessante, porque se caso eu errasse o lugar do frasco, o cheiro já me identificava que tinha algum engano, né? E nisso eu fui acumulando toda essa informação. Nome e cheiro. Nome e cheiro. Claro que tem cheiros, são nomes muito fáceis de lembrar, como lavanda, laranja, canela. Mas outros não, que eram muito abstratos. Por exemplo, as matérias-primas são muito abstratas, né? As moléculas sintéticas, digamos assim. Então, eu ia acumulando essas informações todas e fiquei como assistente de perfumista, acho que por três anos. E depois eu fui trabalhar no controle de qualidade também da Dragoco e fazia controle de qualidade de matérias-primas e de produtos acabados. Então, eu comecei a conhecer a qualidade dos produtos, né? Porque dependendo da origem, de onde eles vêm, eles variam a qualidade. A questão da pureza, por exemplo, não é porque uma matéria-prima é 99% pura que ela está ok, porque ela pode ter, sei lá, 0% ou 1% de alguma coisa que não é pura e que altera, porque o que vale na perfumaria é a qualidade olfativa, principalmente. Porque isso é o que é mais importante. E depois os perfumes acabados, que eram produzidos na fábrica. E aí começava a perceber a diferença de maceração de um lote para outro. Enfim, aí eu fui, digamos, acumulando todo esse conhecimento, esse repertório olfativo, esse conhecimento de qualidade de produto. E em 1982, eu comecei a trabalhar como perfumista, trainee com o mestre do perfumista que tinha na Dragoco. Inclusive, trabalhei com esse rapaz que acabou de entrar, Vladimir Pierroni. E o Plínio Ramalho começou a me dar os primeiros passos, me pedindo para fazer acordes. Eu comecei a entender. Mas como eu não fiz escola de perfumaria, quer dizer, eu fiz escola de perfumaria na prática, digamos assim. Então, eu lia muito ao mesmo tempo. Eu cheirava e ia atrás da literatura. E depois eu tinha os meus pares. Eu tinha um perfumista júnior, um pouco mais velho que eu. Então, ele ia e eu ia atrás dos passos dele, que, aliás, é uma pessoa super talentosa, que hoje é perfumista da feminista. Perfumista sênior, mestre perfumista da feminista. Então, a gente se conhece, seguindo os passos um do outro. Porque, na verdade, a gente sempre tem alguém, não digo que a gente usa como ídolo, mas alguém que, naquele momento, é um exemplo para a gente. Então, ele era um exemplo de como ele fazia para aprender. Eu aprendia com ele, com o meu mestre perfumista. E eu fiquei, então, trabalhando na Dragoco como perfumista de 82 até 95. Que dá 13 anos, né? E lá, eu trabalhava em todos os projetos. Que a gente fala que é um perfumista generalista. Então, eu fazia perfumes para colônias, sabonetes, shampoos, amaciantes. Eu lembro que foi muito interessante. Um projeto que eu fiz, eu tinha que fazer um mascarante para um inseticida agrícola. Que era transparente e incolor, que ficava na geladeira, guardado. Então, eu tinha que colocar um cheiro muito ruim ali para que as pessoas pegassem e vissem que aquilo não era de beber, porque parecia água. Então, para você ver como a gente faz coisas diferentes, né? Perfumaria não só perfuma, como também alerta com uma série de coisas de perigo. E fui, quando eu estava na Dragoco Sunrise, várias vezes para a Alemanha, fui para a Inglaterra também, fui para a Singapura, trabalhar junto com os pares, com os meus pares nos outros centros criativos. Nisso, eu entrei... No mesmo ano que eu comecei a trabalhar como perfumista trainee, eu entrei na faculdade de farmácia bioquímica da Universidade de São Paulo. Porque eu pensei assim, bom, eu quero ser perfumista, mas eu não sei se eu tenho talento, né? E o talento de um perfumista é comprovado pelos projetos que você ganha. Se as pessoas gostam do perfume que você faz. Porque a gente não faz o perfume que a gente gosta. Eu faço um perfume que você gosta, o que o outro gosta. O perfume comunica alguma coisa. Então, eu tenho que sair desse lugar do que eu gosto, do que eu não gosto. Não é por aí que as coisas acontecem. Em 1995, eu me juntei ao time da Givaudan, que na época era a Givaudan Rour. Que eu até falei outro dia, na Givaudan, a Rour era a empresa que o Jean Car trabalhava. A escola de perfumaria da Rour. E foi muito interessante. Quando eu entrei na Givaudan Rour, no primeiro ano, eu pedi para o meu chefe. Eu queria tanto conhecer a escola de perfumaria da Rour. E eu fui para a Grácia e consegui conhecer a escola. Porque agora a escola é em Argentéia. É na França, mas não em Paris, mas próximo em Argentéia. Então, foi muito interessante. E na Givaudan, que na época era uma empresa muito mais globalizada, que era o Google Simrise, eu tive a possibilidade de trabalhar em projetos globais. que não era exatamente o que eu fazia quando eu estava na outra empresa. E esses projetos globais foram ótimos, porque eu comecei a trabalhar em projetos grandes com centros criativos diferentes. Tive a possibilidade de viajar bastante para a Ásia, inclusive. E foi muito bom. E fiquei, então, trabalhando como filmista sênior, já na Givaudan, até 2007. Em 2007, eu acabei saindo e fui fazer um período sabático. Falei, vou ficar um tempo sem fazer nada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu já, nesse tempo, tinha começado a estudar teatro, mas de uma forma livre, fazer um curso livre de teatro, porque eu sempre gostei de arte. Então, eu estudei desenho livre, eu estudei canto lírico, aprendi a pintar, quer dizer, aprendi, não fiz um curso de pintura, tocava violão mal, enfim, gostava dessas coisas. Isso é uma coisa que me alimenta bastante a vida, acho super interessante. Então, eu comecei a estudar, fazer teatro, um curso profissionalizante de teatro. Comecei a estudar no Senac. E depois, eu comecei a pensar que eu podia, nisso eu já tinha 48 anos, eu acho que eu podia escrever o volume 2 da minha vida, né? Porque a vida, dizem que existe uma vida depois dessa, mas eu não sei. Então, na dúvida, vivamos essa. E eu comecei a fazer uma coisa que eu não sabia, fui aprender a atuar. Porque, para mim, foi um desafio e tanto, porque, olha, eu era perfumista sênior de uma das grandes casas de fragrância de mundo. E fui, então, aprender teatro com pessoas, quase todo mundo era mais novo que eu, né? Porque as pessoas começam a estudar teatro com 20 anos. E eu era trainee. E isso é uma coisa tão gratificante, né? Você entrar num lugar que você começa a aprender tudo. Quer dizer, é claro, você não chega zerado porque você tem toda uma experiência de vida. mas isso foi muito entusiasmo pra mim. E a partir daí, eu comecei, então, a ter tempo, um pouco mais de tempo, porque quando você trabalha como perfumista sênior numa casa de fragrância grande, você não tem muito tempo. Você tem muitos projetos, porque a gente trabalha com muitos projetos ao mesmo tempo. E eu sou, você me conhece um pouquinho, eu sou ligeiramente obsessiva e perfeccionista, trabalhando o que eu faço. E eu comecei, então, a dar aulas. E foi exatamente nesse curso que você citou, né? Chamava-se o curso A Cultura do Perfume, que a Faculdade Santa Marcelina começou a fazer um curso de pós-graduação lá do Censo. E eu fui convidada a participar e desenvolvi duas disciplinas. A primeira era a introdução à perfumaria e ao sentido do olfato, que eu falava um pouco da história da perfumaria, das notas olfativas, dos métodos de obtenção, dividindo, né? Todas essas notas por famílias de notas, né? Os cítricos, os florais, os doces. E no segundo módulo, que aí eu encontrava vocês no ano seguinte, nós falávamos sobre genealogia, construção, como se construía uma família olfativa, o que se comunicava. E foi muito interessante. Quando foi, fiquei na Santa Marcelina acho que uns cinco anos. Nesse inteirinho, a Alessandra Tucci ia montar a perfumaria paralela no Brasil, que é uma licença que ela pegou da San Quim Sos, que é uma escola de perfumaria francesa bem antiga já. E me convidou para ajudá-la a implementar. Então, eu fiquei um tempo na Santa Marcelina e na perfumaria paralela, dando os primeiros cursos, ajudando a ler, a implementar. e depois eu saí da Santa Marcelina e fiquei bastante tempo na perfumaria paralela. Fiquei nove anos, na verdade, lá. E o ano passado veio a pandemia, os teatros se fecharam, porque nessas alturas eu já sou, acho que posso me chamar de atriz, apesar que a gente está sempre aprendendo, né? e comecei a fazer a série Sinais de Fumaça em março, abril, não, em junho. Porque eu fiquei pensando nisso, porque a gente não voltava, ia ficar só três meses de quarentena, no fim a gente não saiu mais. E foi aí que eu resolvi juntar toda essa minha experiência. Primeiro como atriz, depois como editora de vídeo, porque eu também fiz um curso de direção de arte, pra cinema, enfim, todas essas coisas, e perfumista e professora. Falei, olha que possibilidade interessante de usar essa janela virtual pra me comunicar com as pessoas e como perfume em latim é perfume através da fumaça, eu batizei a série de Sinais de Fumaça. Então hoje já faz mais de um ano que eu tenho essa série, tem um canal, inclusive no YouTube, acho que eu já fiz uns 60 e pra lá lá vídeos com vários temas como microaulas de perfumaria pra poder compartilhar, né? Na verdade, tudo que eu aprendo e tenho aprendido e compartilhando, eu aprendo cada vez mais perfumaria. É muito interessante, né? esse jogo de ensinar e aprender. Então é uma coisa muito rica. Conheço um monte de gente que eu não conhecia, então o grande barato da rede é isso, né? Você tem acesso a pessoas de outros estados, inclusive de outros países. Então isso vai formando, ó, querido Lombardi, vai formando uma rede de contato e é muito bom. aí quanto a esse projeto, chama-se Inspire o Bem. Então foi um projeto, na verdade, que foi iniciado a partir das empresas de fragrâncias, a Abtec, uma série de indústrias de fragrâncias, e a nossa intenção é fazer algum movimento pra tentar reduzir a fome que tem assolado o nosso país por uma série de razões. Então tem muita gente que não tem mais onde morar e não tem o que comer e eu acho que a gente pode ajudar. Então tem uma série de movimentos, eu colaboro com vários, colaboro financeiramente, mas nesse eu estou colaborando junto com mais quatro pessoas, com a Renata Aschka, com a Alessandra Tucci, com a Samia e com o Peter Paiva. Então nós cinco vamos fazer cada um uma Masterclass, cada um dentro de um tema. A Renata Aschka fala da cultura do perfume, a Lê fala da importância da educação olfativa, eu vou falar o que tem dentro de um frasco de perfume, a Samia vai falar de aromaterapia e o Peter Paiva de empreendimento na parte de sabonetes, enfim, que é bem interessante também. E o preço da inscrição é um preço super acessível e com o dinheiro da inscrição a gente vai comprar cestas básicas. E aí eu aproveito a oportunidade pra convidar vocês a saberem mais sobre o evento e participar disso também. pra mostrar que além de sermos cheirosos, temos um bom coração. Pronto, falei. Muito bom! Repete, por favor, o nome do evento, onde que a gente procura informação, quando vai ter as Masterclasses. Masterclasses? É arroba evento Inspiriu Bem. Inclusive, tem uma página aqui no Instagram. E se eu não me engano, começa dia 25 de outubro. Então, começa com cada um 25 uma Masterclass, 26 a outra. Mas quando você compra esse pacote de Masterclass, você acessa todas as Masterclasses durante um período. então se você não assistir no dia que extrai, não tem problema, você pode assistir depois. Então, você pode rever, inclusive, se quiser. Então, é bastante interessante. Eu acho que são informações boas, são profissionais da área, que são profissionais respeitados, né? E todo mundo junto pra fazer uma coisa bonita. então, Plim Plim, veio fazer bonito com a gente. Isso aí. Obrigada, Dani. Muito, muito, muito legal, muito legal. A gente precisa mais disso mesmo. Precisa, precisa. Deixa eu pensar algumas coisas que você falou. Vamos falar sobre o elefante na sala, que é a pandemia, né? O que que você percebeu, assim, com relação a olfata, perfumaria? Porque quando isso aconteceu, eu, entre várias coisas, né, que causaram um problema pra muita gente, mas eu pensei nas aulas de perfumaria, na perfumaria paralela, que ministra vários cursos, e daí eu percebi que a Alessandra Tucci não parou, né? Então, ela conseguiu se adaptar, digamos assim, criou um sistema pra que as pessoas pudessem ter aula, né? Independente de ter ou não o contato físico que a gente não pode mais ter, ou pode ter muito pouco. Então, como que você vê essa fase, como que as pessoas estão se adaptando, como que você tá lidando com isso? é, eu, inclusive, dei essa primeira turma online da formação olfativa, porque eu dei todos os cursos de formação olfativa na perfumaria paralela, desde o começo, e essa última, essa primeira turma online, eu também dei a aula, então a gente foi aprendizado até junto, porque é interessante, por um lado, porque, como eu disse, quando você está online, você tem a possibilidade de dar, de ter acesso com pessoas de vários lugares do Estado, então é muito bom, porque às vezes as pessoas querem estudar, mas só tem aula em São Paulo, então fica muito complicado vir até aqui, então isso é uma coisa interessante. Aí a lei começou a disponibilizar esses blocos de matéria-prima, com muito mais matéria-prima do que normal, então as pessoas recebiam, então poderiam cheirar durante a aula ou cheirando. É uma coisa interessante que funciona, mas a verdade é que funciona para algumas pessoas, para outras pessoas não funcionam, vai um pouco de cada um, de como você consegue interagir com isso. Por um lado que é o positivo, você teoricamente tem a pessoa mais focada na aula, bom, isso é um pouco na teoria, depende de onde você está, claro, você tem criança em casa, você reparte espaço com alguém, pode ser um pouco mais difícil, mas você tem menos interrupções na hora que você cheira, mas tem algumas pessoas que não conseguem focar, porque gostam de trabalhar mais em grupo, como professora, eu acho interessante, mas eu prefiro ao vivo, pelo seguinte motivo, que você consegue olhar para a cara do aluno e olhar explicando, ver se ele faz uma cara de ué ou não, você fala assim, ué, não entendi nada, então você tem a possibilidade de corrigir ou de interferir, não é isso, é por ali e tal, você consegue entender se você comunica bem o que você quer e quando você tem as pessoas juntas também elas acabam fazendo troca, então tudo tem os dois lados, tem fatos positivos e fatos negativos, mas eu acho interessante, por outro lado, dá para você aprender, por exemplo, as minhas microaulas, né, de sinais de fumaça, a gente não tem nada para cheirar, mas é por isso que eu insisto que tudo cheira, tudo cheira, então é claro, você ter matérias-primas para cheirar, ajuda bastante, claro que ajuda, mas não adianta só cheirar a matéria-prima, você precisa começar a prestar atenção no mundo, tudo cheira, porque na verdade a perfumaria é inspirada na natureza, na vida, né, então você tem cheiros gourmands, cheiros doces, cheiros de leite, cheiros de civete, né, porque outro dia eu fiz um episódio sobre civete, então teve lá uma certa conversa interessante, cheiro de flor, então tudo, o entorno, a natureza nos inspira e como perfumista a gente tem à disposição, pelo menos, por enquanto, umas duas mil pelo menos matérias-primas para fazer, cada uma tem um cheiro e a gente se inspira primeiro na natureza, nas coisas que acontecem, tanto que uns requisitos, eu acho, que o perfumista além dele tem um bom nariz, ele precisa, ele precisa prestar atenção nas coisas, porque por exemplo, se você vai fazer um teste para perfumista, não é adivinhar quais são as matérias-primas, o que você associa a essas matérias-primas, porque adivinhar as matérias-primas, digamos assim, entre aspas, foi o que me falaram, mas um cão perdigueiro faz isso até melhor, mas é como aquilo te deriva, então isso é prestar atenção na natureza, nas coisas que acontecem, ter esse espírito curioso, essa coisa um pouco científica, por que isso, por que aquilo, então eu acho que esse fator também é muito importante para o aprendizado, então a ideia é você provocar, então mais ou menos eu provoco, eu puxo uma coisa de curiosidade, e aí eu acho que é interessante, porque uma série de pessoas, uma série de, a Renata, acho que ela já fazia isso, online faz tempo, agora entrou a ler, tem o Fábio Navarro também faz esse Masterclass, então cada vez mais tem gente falando de perfume, então eu acho que isso é interessante, vai distribuindo o conhecimento, vai compartilhando informação, e conhecimento e informação é ouro, quando você compartilha o conhecimento, você fomenta revoluções, então é importante fazer isso. Exatamente, você é um bom exemplo de pessoa que compartilha informações, eu tenho experiência própria, posso atestar. Algumas pessoas perguntaram quando que vai voltar a ter curso ao vivo. bom, eu nunca fiz curso ao vivo, então eu não sei, não sei, eu pretendo fazer talvez, pretendo não, eu pretendo fazer alguma coisa ao vivo sim, porque eu gosto muito de interagir com pessoas, eu acho uma coisa muito interessante, mas eu ainda não sei quando, porque a gente tem voltado, por exemplo, eu sou do teatro, e o teatro tem voltado devagarzinho, eu já comecei a assistir algumas peças, tudo com muita segurança, com muita máscara, eu acho que é importante todo mundo se vacinar, isso é uma coisa fundamental para a gente ficar mais seguro e tranquilo em relação a isso, especialmente porque a gente sabe que um dos sintomas da covid-19 é a perda do olfato, e como eu não achei o meu nariz no lixo, eu cuido dele muito bem, eu acho que como todo mundo aqui deve fazer o mesmo com o seu nariz, porque é importante, esse é o nosso instrumento de percepção, a gente percebe o mundo através do sentido então tem que ter esse cuidado com o órgão, mas que são o ano que vem, eu acho que a partir do ano que vem já começam mesmo os cursos, mas sempre, imagino, com uma classe pequena, sempre com todos esses cuidados, e eu acho que de uma certa forma aparentemente essa realidade chegou e a gente vai ter que conviver com ela de uma forma ou de outra. interessante isso que você falou da perda do olfato, que eu tenho visto muitas pessoas relatarem isso, é uma coisa, a pessoa sabe que o olfato é importante e tal, mas ela realmente só percebe a importância do olfato quando ela perde, tem gente que perde 100% na pandemia e demora 6 meses ou ainda não recuperou tudo, então é aquela coisa que a gente só percebe o ar quando falta, então, nossa, é incrível isso. Sobre, queria perguntar para você sobre pessoas que têm interesse que querem ir além de assistir vídeos de YouTube, que falam sobre os 10 melhores perfumes para o verão, os 10 melhores fujeras, os 10 melhores tabacos, pessoas que querem estudar perfumaria mesmo, que conselho você daria para essas pessoas, como que elas começariam, por onde? Olha, eu acho, é um pouco como eu disse, por exemplo, eu disponibilizo conhecimento gratuito, então é só assistir se quiser, e várias vezes inclusive, e acho, aparentemente, pelo retorno que eu tenho das pessoas, de uma forma que as pessoas entendem, eu não falo de uma forma extremamente técnica, mas eu falo de uma forma técnica, acessível, que as pessoas entendam, porque eu acho isso importante, a outra questão, a outra coisa importante é que isso é um gatilho, é uma provocação para se prestar mais atenção no presente, eu sempre falo, presente fixe, viva o presente, o perfume é volátil, o perfume dura um tempo, saem as notas de topo, o corpo, o fundo, e depois ele se esvai, então a gente tem que estar presente para poder apreciar um perfume, e para apreciar a vida, e para apreciar atenção nas coisas, é um desafio, porque isso aqui é muito sedutor, o celular é muito sedutor, a internet é uma coisa muito sedutora, mas a gente tem que ter essa disciplina, e eu acho que a qualidade das coisas que se cheira é mais importante do que a quantidade do que se cheira, porque se você acaba cheirando muita coisa, você acaba não entendendo absolutamente nada, então, às vezes as pessoas me parecem ficam um pouco ansiosas de querer todos os lançamentos, gente, vocês vão ficar pobres de maré de si, porque a quantidade de lançamentos é o tempo inteiro, então tem que ter um pouco de tranquilidade, eu sei que é difícil, eu também entendo isso, porque quando eu comecei, eu também achava como perfumista, como é que eu vou estudar isso, porque é tão subjetivo, o olfato é subjetivo, mas aliás, uma série de coisas são subjetivas, então não adianta você sentar, cheirar, 50 perfumes de uma vez só, você vai ficar exausto, vai ficar desesperado, porque você não vai entender nada, e também só ler, eu acho que ler é fundamental, mas não adianta, você não tem que ter tranquilidade, você vai aprendendo, a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa, e com o tempo as coisas começam a fazer sentido, então não adianta ficar desesperado, mas como é um aprendizado subjetivo, é um pouco diferente, porque a gente fala assim, vou estudar história, então vou passar três noites estudando um livro deste tamanho, e vou saber, ou decorei tudo, enfim, mas aqui no caso é diferente, porque é um aprendizado dos sentidos, é como aprender a tocar um instrumento, você estuda todo dia, você toca, você ouve as notas, você percebe a diferença de uma nota para a outra, e você vai devagar e sempre, e se divertindo, tem que ser, isso é fundamental, tem que ser bom, tem que ser divertido, tem que ser leve, e conforme você vai aprendendo as coisas, elas começam a fazer sentido, e por exemplo, quando eu decorrei, memorizei todas essas matérias-primas que eu disse a você no começo da minha carreira, eu não sabia o que fazer com elas, inclusive eu nem, tinha algumas que eu nem sabia, eu sabia o cheiro, mas não sabia dizer que cheiro que era, se era floral, se era metálico, eu fui aprendendo o vocabulário quando eu comecei a trabalhar com os perfumistas, como trainee, então aprendendo o vocabulário, dando nome para aqueles cheiros, colocando, porque eles tinham um cheiro para mim, claro, muito particular, mas aprendendo um pouco a linguagem profissional, comecei a entender isso, comecei a classificar, e fui, eu fui então formatando, né, esse conhecimento, colocando todo esse conhecimento, fazendo esse lastro de coisas, estudando, estudando os perfumes primeiro, como funcionam as estruturas, o que combina com o que, e fazendo muito ensaio, porque, como toda arte, 1% de inspiração e 99% de transpiração, a gente faz muitos ensaios, combina, percebe, volta, faz outra vez, eu já cheguei a fazer, acho que eu já falei isso, vamos falar de novo, teve um perfum que eu fiz 150 ensaios desse perfum, e colocando no sabonete, avaliando, e acertando, e volta, então, é um trabalho de honríveis, né, de lapidação. Legal. Gostei do que você falou, de estar presente para apreciar o perfume, mas, tem o contrário também, que eu sempre falo, né, que o perfume é uma maneira de você ficar presente, né, e isso é uma das coisas que a gente tem no mundo moderno, é que a gente tem tanto estímulo, e a gente sempre está, ou a gente está refletindo sobre o passado, ou pensando sobre o que vai fazer amanhã, as coisas, os projetos, né, a gente tem as listinhas de coisas para fazer, e a gente, né, enquanto uma criança, quando está brincando, né, a criança está lá, totalmente no presente, brincando, ela não tem tanta preocupação, assim, de olhar para o passado, e olhar para o futuro, e o perfume é engraçado, porque, você realmente fica no presente, e mesmo que você, de repente, você ligue para um Netflix, né, e ele fica lá, né, exalando, daí você volta para ele, né, então, ele te puxa, para o presente, eu acho que isso é uma das coisas, que talvez as pessoas não pensem, né, mas é, entre tantas as coisas, que um perfume pode fazer, acho que isso é uma, 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 chave, né, uma coisa chave, que eu, que eu acho bem legal, você falando também do começo, você falando também do começo, como que as pessoas, né, se habituam até com a linguagem, tal, eu lembro, assim, no começo, que quando, que eu comecei a comprar amostras, comecei a ler fragrântica, e eu lembro que, algumas vezes, eu lia uns comentários, e, por exemplo, uma pessoa falando, nossa, eu acho esse perfume muito sintético, né, criticando um perfume no fragrântico, e eu pensava, nossa, mas o que é isso? Eu não, eu não, naquela época eu não tinha ideia, em 2012, eu não sabia o que que uma pessoa queria dizer, quando ela, achava, né, que o aspecto do perfume era sintético, eu imaginava que existiam, produtos sintéticos, mas, é uma coisa que, hoje é óbvia, né, ou eu, lia sobre o, via a folha do, do Patioli, eu achava, nossa, isso é uma nota verde, aromática, né, então eu sabia que aquilo era uma nota madeirada, que vai, né, que ajuda a compor o acorde chipre, o aspecto dela, porque eu nunca tinha tirado um Patioli, até que um dia chegou a minha, o Patioli, e o óleo de Patioli, né, então tem umas coisas, assim, que, e eu vivo aprendendo também, você sabe que eu estudo, assim, incessantemente, e, o tempo todo aprendendo, e, às vezes, eu falo, meu Deus, assim, como eu deixei isso passar, sabe, sete anos estudando perfumaria, e umas coisas, às vezes, eu vejo nos seus vídeos, que são, assim, bem preciosos, assim, bem compactos, né, que tem que assistir pausando, né, às vezes, eu assisto pauso, pra, né, não, eu gosto que, que realmente ele é compacto, e muito bem editado, e ilustrado, né, mas é muito rápido, né, então, eu fico dando paus, daí eu retorno, eu vejo, né, pra absorver tudo aquilo, então, aquilo é, me faz também, me esclarece muita coisa, eu acho que, que o seu canal devia ser até mais divulgado, e eu tento também atrair mais pessoas pro seu canal, porque eu acho que, realmente, é um canal rico, né, muito rico. Agora, falando um pouco sobre você, sobre as suas, sobre as suas preferências mesmo, que as pessoas, muitas vezes, tem, fala, nossa, um perfumista que trabalha, né, com perfumes, mas, existe o lado, que é do lado ser humano, né, então, falando um pouco de você, né, como Mônica, como uma pessoa que gosta de perfume, não sei se usa, ou se usa, do que você gosta, que estilo você gosta, que notas você gosta, se você tem os seus queridinhos, conta um pouco. Não, eu tenho os meus queridinhos, eu gosto, eu experimento vários perfumes, às vezes na fita, às vezes eu passo na pele, pra poder entendê-los melhor. eu gosto muito de estruturas, não só florais, quando é floral, eu prefiro floral fresco, de notas mais frescas, florais, quando tá mais quente, adoro uma colônia, um cítrico bem feito, acho assim, state of art, fazer um bom cítrico, porque você tem poucas coisas, você trabalha, é esteticamente diferente, você trabalha mais com as notas de saída, então, você precisa equilibrar, você vai fazendo aquela sobreposição de notas leves, e depois você repassa, porque faz parte disso, eu não vejo nenhum problema com isso, isso realmente me faz muito bem, passar um cítrico, e sentir esse frescor, realmente tem todo aquele lado de aromaterapia, aromacologia, me faz muito bem mesmo, é energizante, etc. Gosto muito de notas amadeiradas, de florais combinadas com notas amadeiradas, tanto que eu gosto muito do Kenzo Elefante, por exemplo, que tem notas de madeira, gosto de notas de especiaria combinadas com isso, não necessariamente de orientais, até gosto de orientais, de notas frutadas, eu gosto de só um pouquinho, porque eu acho que a nota frutada às vezes fala alto demais, fica bonito, mas é um pouco monoterma, o perfumeiro muda, ele acaba ficando naquele lugar, apesar que com essas novas normas, com toda a mudança que a gente tem tido em relação a normas e possibilidades de uso e preservação do meio ambiente, enfim, a tendência que a estética na perfumaria vai mudar como tem mudado, então os perfumes vão cada vez mais perdendo essa característica de pirâmide e eles vão ficando mais lineares. E é um outro jeito, é um outro estilo de perfumaria que a gente vai acompanhando e ver como isso vai se desenvolvendo, até com a disponibilidade de novas matérias-primas, como isso se constrói. E talvez seja um pouco por isso que tenha tanto essa nota frutada, até porque essas notas frutadas mais diferentes, mais novas, elas são recentes na história da perfumaria, porque antes a gente usava cassis, usava algumas lactonas, aldeia-se-dezesseis, morango, uma coisa aqui ou lá, então quando você pega um perfume antigo e você fala nota frutada, você fala, não tem nota frutada, tem sim, que era uma nota mais de compota, era outro lugar. Hoje não, a gente faz melão, desde o calone, dá para fazer nota de melão, de melancia, de uma série de coisas, notas amarelas, frutadas crocantes, tem uma série de disponibilidades de moléculas bem bonitas mas para isso então é uma novidade, todo mundo brinca muito com isso. Eu acho interessante um toque muito frutado, para o meu gosto pessoal não me interessa, mas de novo, o meu gosto pessoal é só meu, o que interessa é que as pessoas gostem e apreciem. E dependendo do produto, porque lembrando que perfume não é só colônia, o perfume comunica a qualidade de uma série de coisas, comunica a qualidade de um produto, então dependendo do produto sim, cabe às vezes você ter uma nota frutada como nota principal. Eu acho que numa colônia eu acho mais interessante quando ela é coadjuvante. Mas de novo, é um gosto pessoal. Eu lembro desse seu gosto mais delicado, eu lembro na época que eu fazia o curso e o que eu achava interessante, porque eu lembro que você gostava do Quienzo, o elefante, eu lembro que você falava que... O Tiger também que sumiu, esse é um unicórnio, né? Dificilimo de achar. Mas eu lembro que você falava que você não usava muito perfume, mas que quando você usava, por exemplo, o Jungle, você colocava uma borrifadinha na nuca, né? Que aquilo pra você já dava o... É, eu coloco na nuca e coloca às vezes um pouco aqui no meio dos seios, que é um pouco quente. No decote. Exato. Por quê? Porque a primeira distância eu passo perfume porque eu gosto. Então, você dá aquela cheirada, ou você faz assim, você sente perfume. Ou na nuca, dependendo, né? Pra nuca. Porque eu acho que, como você falou, o perfume é uma presença. Às vezes o perfume fala alto demais. Só ele fala. E eu acho que, se você considerar que perfume é uma voz, e se ele fala alto e todo mundo fala alto, ninguém se escuta. Então, eu acho que é uma coisa que você sente o perfume de alguém quando você está próximo a ela. Ela faz parte desse espaço de cada um, né? Então, eu acho uma coisa muito elegante você usar o perfume numa dosagem certa. E hoje é uma coisa tão louca porque tudo tem que ter perfume. As coisas tem que ter perfume, o ambiente tem que ter perfume, você tem que ter perfume, o cabelo tem que ter perfume. Eu acho isso uma coisa meio neurótica, falar a verdade. Tanto quando eu falei recentemente do Civert, falando dos ferormônios que os bichos atraem sempre com o seu cheiro a mesma espécie, né? Então, se você pode usar almíscara e civete, você vai atrair um monte de gatos e cervos almiscareiros atrás de você. E claro que tem tudo, toda essa colocação dos cheiros que também traz pra gente culturalmente um cheiro mais sensual. Mas a coisa é tão louca porque, eu acho que eu já falei isso pra você, inclusive, lá no curso, a cultura obriga a gente a não ter cheiro no corpo. E é uma coisa paranoica. então a gente lava, lava, esfrega, esfrega, tira tudo. Parece aquela música, lava, esfrega, cheirinho do ratinho, cantava do ratinho. Aí você fica totalmente sem cheiro, aí você vai emprestar o cheiro de um perfume, de um desodorante, de uma colônia. E aí eles sugerem que você use um perfume pro cabelo, outro pro desodorante, então você fica, sei lá, num patchwork de cheiro, digamos assim. Que tudo bem, de novo, não tem problema nenhum, cada um usa o que gosta. mas fica muita comunicação, extremamente. Então é difícil, às vezes, de você mesmo, como apreciadora, apreciar. E às vezes você precisa deixar um pedaço de pele à mostra, porque os nossos feromônios é o cheiro do nosso corpo. Não tô dizendo pra ninguém tomar banho, por favor, tome banho, claro. Mas não tem essa paranoia, o cheiro do cabelo, a cabeça tem um cheiro. O cabelo, não digo um cheiro de cabelo sujo, mas o cheiro do cabelo, o sebo que a gente produz, que é saudável, faz parte da natureza. Então eu acho que é um pouco disso, de você saber combinar um perfume com o seu próprio cheiro. Isso é erótico, isso é sensual, isso é sedução, eu acho. É, e isso tem tudo a ver com o seu vídeo de notas animálicas, que acho que isso era mais claro no passado, depois a gente passou por uma sanitização da perfumaria, mas eu acho que vai voltar. Eu acho que... E fazendo um link agora com a perfumaria nacional, porque agora você tocou num assunto que é da nossa cultura, de perfumar muito e tal, e o que eu acho que assim, eu sempre tive um pouco de preconceito com perfumaria nacional e depois comecei a conhecer melhor e também a perfumaria nacional melhorou muito, mas uma das vantagens que eu falo para as pessoas é assim, já que as pessoas gostam de se perfumar tanto, a perfumaria nacional tem uma vantagem que assim, você compra um perfume e aí você vai ter aquele perfume na forma de um creme, de um hidratante, de um shampoo, de uma maquiagem, você vai ter aquele mesmo perfume em seis produtos e aí você pode falar, você tem... Nossa, esse perfume não dura, mas aí você está com ele na cabeça, está com ele embaixo do braço, está com ele everywhere, mas como que você vê a perfumaria nacional, essa coisa que eu acho que é também um pouco, tem uma mistura de preconceito, com mito, você que trabalhou muito com casa de fragrância, você pode falar porque você trabalhou tanto com importância, mesmo trabalhando na Givodan, no Brasil, você trabalhava com grupos internacionais, então tem toda essa coisa, como que você explicaria ou descreveria a perfumaria nacional? Na verdade, a perfumaria nacional, especialmente hoje, ela é muito importante, até porque a possibilidade, os preços dos perfumes importados estão cada vez mais caros, os nacionais também, porque eu não sei se vocês sabem, mas 95% das matérias-primas usadas em fragrâncias são importadas, inclusive óleo essencial de gengibre importado, porque no Brasil ainda não existe um grande interesse de investir em extração de óleos essenciais, de fato, ou você tem uma quantidade muito pequena que um ou outro só pode usar, mas nem todo mundo tem possibilidade de usar. E hoje, a perfumaria, existe muita coisa às vezes na perfumaria nacional que lembra produtos importados, se refere a notas que são clássicas de produtos importados, porque vocês querem primeiramente. Então, é pedido por vocês. As pessoas, na verdade, adoram um contratigo, tanto é que fazem muito sucesso. Então, você pode usar aquela nota que você gosta tanto a um preço mais interessante. E é mais interessante o preço, por quê? Porque o perfume é fabricado aqui, as matérias-primas são importadas, mas ele é fabricado aqui, é diferente de você comprar um perfume fabricado lá, porque o imposto de importação de um perfume final é muito maior do que o imposto sobre as matérias-primas. Então, o preço nacional é sempre mais barato. Mas tem que ser mais barato do que o importado, então, às vezes, a dosagem é um pouco mais baixa. E começa, então, a ter movimentos de notas, digamos assim, mais simples no sentido olfativo, não que seja um perfume simplório, mas você vê, por exemplo, com o Fevo, com o Casa Granada, então, eles fazem uma nota mais focada no vetivero, mais focada numa nota mais simples, então, vai te trazer um pouco mais da apreciação desse conjunto todo e eu acho muito interessante, eu gosto muito da perfumaria nacional e a crítica que as pessoas falam, parece com o importado, só parece com o importado do que vocês querem. Esse aqui é o nome. Exatamente. Não é falta de criatividade de ninguém. O consumidor tem culpa, é claro, é claro. Cuidado com o que você pede. Você pede, não te faz, é. É, exatamente, exatamente. Muito legal. Você, como que você vê as tendências, assim, você está sempre sintonizada, já viu muita coisa acontecendo, já estudou o passado, já viu muitas coisas acontecendo na sua carreira, então, você meio que já viu padrões acontecendo, então você se arriscaria a prever algum movimento, alguma coisa que está acontecendo agora na perfumaria, seja estilo, seja notas, temas que estão vindo, mercado, nicho, o que está acontecendo agora? Eu acho que, na verdade, tudo bem, a gente teve uma tendência bastante forte, bom, primeiros tipos que agora vieram para o Brasil, um pouco mais tarde do que na Europa, então as pessoas começam a apreciar mais esses chifres modernos, né, com bastante rosa, eles mais ou menos são um pouco parecidos, porque tem a questão, temos questões do musgo de cavalo que não pode usar, mas enfim, estão dentro deste universo e as pessoas começam a apreciar bastante, a gente começa a ter uma percentagem grande de notas chifres, os frutados um pouco sendo substituídos pelas notas ambaradas, acho que até por causa da pandemia, porque afinal, um cheiro de baunilha, um cheiro da felicidade, né, então existe um resgate um pouco disso também, de uma coisa mais, lembrando tempos mais felizes e a gente precisa disso para ir para frente, eu acho que em termos de futuro, a tendência realmente vai ser, como eu te disse, vai começar a ter uma grande, como já tem tido, um pouco dessa mudança da estética, né, dos perfumes, os perfumes hoje são cada vez mais lineares por causa das condições, das restrições, que se tem para a criação, especialmente as casas de perfumaria grandes, que fazem perfumes para outros mercados, né, às vezes no mercado nacional você tem as novas tão tão duras, mas nos mercados internacionais você tem mais restrições ainda, então vai se buscando essas possibilidades, novas moléculas ou novos óleos essenciais que são fracionados de forma diferente, então trazem possibilidades diferentes de percepção, ou você é obrigado a tirar alguma alguma fração desse óleo essencial porque essa fração é proibida ao uso, no caso do musgo, agora eles estão tentando fazer sem aquele agente que traz essa restrição, então tudo isso vai mudando esteticamente, você acaba tendo muitas coisas parecidas, eu acho que, e não tem nem com como, porque o que acontece, o perfume acaba virando, você lança um perfume, daqui a seis meses você tem que lançar outro perfume, mais um flunker, uma modificação, então se você der uma olhada, muita coisa é parecida uma com a outra, por quê? É uma questão de mercado, eu vou lançar um perfume, eu preciso que ele tenha sucesso porque o investimento é grande, eu lanço um flunker porque eu já tenho uma marca forte, então, sei lá, vou lançar um polo, um polo extremo, enfim, vou variando, porque também eu consigo conquistar aquele espaço na prateleira, porque todo mundo quer um lugar na prateleira, digamos assim, de distribuição, isso é uma coisa complicada, e como tem muitos perfumes, você vai naquela, bom, eu gosto do Angel, então eu vou comprar esse flunker de Angel, e acaba ficando uma coisa meio louca, porque é um perfume atrás do outro, então você dificilmente tem novos clássicos, já percebeu? O que você tem de clássico, moderno, clássico mesmo, clássico no sentido de trazer alguma coisa realmente original, inovadora, e que se consolide, que as pessoas gostem, não adianta ser original, inovador e ninguém gostar, né, não adianta nada por aí, mas que você comece a ter, as pessoas gostem, e que você vai, então, derivando e trazendo, que vira tendência, você lembra quando a gente estudava a genealogia da Hermann Heimer, clássica, que eu gosto muito, que a gente conseguia perceber como um perfume, ele inspirava outro perfume, como ia se construindo, então hoje, eu acho tudo um pouco parecido, tem um pouco essa tendência variando, né, UD, tudo é UD hoje, quer dizer, nem é UD, porque UD mesmo, não existe UD natural, suficiente, mas existem reconstituições lindas de UD, então acaba todo mundo, vamos para o UD, vai todo mundo para o UD, agora vamos colocar cardamoma, vamos colocar cardamoma, e algumas coisas são mais bonitas que outras, né, de qualquer forma, eu acho que se busca também uma nova estética, que a gente vai caminhando para isso, recentemente, com a restrição de Lilial, essas notas de flor, que a gente usa muito para fazer as flores frescas e brancas, muito perfume vai sair de linha porque não tem como mantê-lo igual e não tem como fazer e é assim, gente, a vida é assim, a gente precisa se preocupar com o planeta, esse é o fato, né, afinal o planeta está indo só para a gente, mas para as futuras gerações e isso vai implicar em mudanças, as coisas mudam, as coisas vão mudando, não necessariamente para pior, as situações são diferentes, então acho que vai ter uma estética nova, para mim o que mais muda, tem mudado mesmo essa estrutura, que cada vez é menos triangular, menos piramidal, para uma fragrância mais linear. legal. Eu gosto mais do, eu gosto mais, tem coisas lindas dentro dessa estrutura de cabeça, mas também dentro dessa estrutura, digamos, linear, tem coisas interessantes também. eu vejo uns movimentos, por exemplo, o Boticário lançou recentemente uma linha exclusiva, Alchemist, Alchemistas, não lembro, alguma coisa assim, que eles têm quatro perfumes temáticos, que é uma coisa bem nicho, né, então eles têm um de íris, um de Neroli, se não me engano, um de Udi, um de rosa, se eu não me engano, são esses quatro, então você tem ali quatro temas, e é uma coisa bem nicho no sentido de que são temas, não são, não tem um nome, assim, super sexy, digamos assim, um nome abstrato, então você tem o nome do ingrediente, e eu lembro que quando lançou, as pessoas começaram a falar nos grupos de perfume e tal, e então vinha assim, metade dos comentários caiu em cima do Boticário, falava assim, que absurdo, porque esse, esses perfumes custam 300 reais, 100 ml, né, custam 300 reais, e daí, e cada perfume é feito por um perfumista famoso, que inclusive o Boticário até especifica em cada perfume, e daí, umas outras pessoas falam, nossa, que legal, vamos lá, eu experimentei, gostei muito, mas existe essa coisa, né, que é o que o consumidor quer, então se o consumidor pede alguma coisa, mas daí ele vai lá, né, não aceita, não quer se provar, tem preconceito, então fica nessa coisa, mas eu achei um bom exemplo, assim, de uma contradição, né, que a pessoa quer, mas ela não quer, de repente não quer adobo de caro, ela quer aqueles perfumes temáticos, mas não quer, Se fosse, sei lá, Joe Maloney pagasse três vezes mais, talvez achasse, é um pouco, é um pouco preconceito, na verdade isso é um pouco preconceito, e você quebra isso fazendo um teste desembar, a gente cheira cego pra ver, né, e é claro, tudo também tem um, você tem um preço, quando eu comparo com o Joe Maloney, tô dizendo só que o Joe Maloney é caro, porque é caro, mas ele é mais caro, porque provavelmente tem uma dosagem maior, tem uma série de coisas também, então tem coisas muito lindas, porque o fato de uma nota ser simples, por exemplo, uma flor de laranja, que ela é simplória absolutamente, aliás, é mais difícil ainda de você fazer, né, você precisa caprichar, se você coloca, você pode colocar várias facetas e notas e fica aquela coisa, né, digamos, alguns perfumes são meio estriônicos, você percebe que você cheira e ele não vai pra lugar nenhum, o que será que é isso, meu Deus, vai, desce, acabou, graças a Deus, sumiu, que ótimo, então tem algumas coisas que são desarmonizadas, tem algumas coisas que não são equilibradas, algumas coisas são, então quando você tem uma nota assim, homenageada, né, como eu falei da Fê, eu acho isso muito bonito, e você começa a perceber, claro, você pode também escolher coisas mais, como é que eu posso dizer, mais artísticas, não que não seja artístico, isso claro que é, eu posso fazer uma flor de laranja, o outro perfumista vai fazer uma flor de laranja diferente, cada um tem uma interpretação diferente da flor de laranja, porque a flor de laranja não é a flor de laranja tal qual, mas é uma interpretação daquela ideia perfumística, é um conceito de perfume que você transforma dentro deste lugar, ou você pode escolher uma família olfativa, uma nota já pronta e estruturada, eu acho que é um pouco de preconceito, tem que ter menos preconceito, tem que correr risco, tem que experimentar, passa na pele, experimenta, passa de novo e vê, você vai se surpreender bastante, porque fica nisso um pouco, as pessoas dizem que não gostam, mas também quando tem, tem um pouco de preconceito, e é um pré-conceito. É, eu sempre digo isso para as pessoas, para elas provarem o que elas não gostam, né, o que elas às vezes falam e não gostam dessa família, então vai lá e cheira outras coisas daquela família, ou inclusive quando chega na loja, a vendedora pergunta, é para você? Aí ela vai decidir, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, então de repente vai para a direção contrária. Uma última pergunta que a gente está com o tempo curto, a Linda fez uma pergunta para você, se você tem um plano de escrever um livro, de juntar tudo em um livro? Ah, talvez um, talvez um dia. Eu tenho, eu gosto de, bom, eu sou, não que eu me, não sou tão guiada para horóscopos, mas eu sou geminiana, com toda a desgraça que isso possa ter e com toda a benécia que isso possa trazer, né, com o ascendente e o sagitário que deve equilibrar. Então eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu gosto de, eu gosto de, adoro teatro, teatro é a minha paixão, perfumaria também é a minha paixão, são as minhas duas grandes paixões. Então eu vou criando, eu vou escrevendo, vou imaginando coisas e tudo, talvez eu faça um apanhado de tudo isso e faça um livro, seria um prazer. Eu diria que eu mais ou menos escrevo um livro online, porque eu acho que o Sinais de Fumaça é isso, né, é um livro online. Ele tem isso como você falou, ele é muito curto e é muito concentrado o conhecimento, mas é uma opção estética, na verdade, que é um pouco diferente do que as pessoas fazem, na verdade, eu sei disso. Mas eu acho que eu chego, falo, olá, vamos lá, me apresento e tento fazer da forma mais didática, clara e compacta, que é exatamente para as pessoas voltarem e verem de novo, para não ficar devagando. Às vezes eu acho que, às vezes eu penso, será que ficou muito difícil de entender? E eu sei que as pessoas têm que voltar para ver. É como se fosse um livro, na verdade, né? Você vê, aí você volta e você assiste de novo. Às vezes, como eu já tenho bastante vídeo, às vezes eu coloco um que eu já fiz para você buscar e ir atrás daquela informação no outro lugar. Então, com o tempo, tudo isso vai formando também uma peia, vai se ligando e vai se amarrando tudo isso. E talvez eu venha fazer um livro. Na verdade, eu tenho um projeto de fazer um livro, sim. Preciso de... Vou ter que precisar de patrocinador, né? Porque não dá para fazer tudo sem patrocínio. Porque as próprias custas, que é o nome da minha produtora, ela realmente é as próprias custas. Então, às vezes, fica um pouco inviável de fazer. Mas eu teria um grande prazer de fazer, porque eu acho... Acho importante distribuir essa questão do conhecimento, né? Porque tem muito pouca coisa no Brasil. Tem uma coisa ou outra, mas não tem muita coisa, né? Tudo... Coisas muito boas de qualidade é importado. E os livros importados hoje, então, estão mais caros que os perfumes. É uma loucura, uma loucura, um pecado o negócio desse. Um pecado, na verdade. Porque ainda tem importação além do dólar ser alto. Não, eu gostaria muito de fazer assim, linda, querida. Por enquanto, vai... online, o livro. Tem um monte de gente querida aqui, né? Eu não consigo saudar todo mundo, porque... fica difícil. Senão eu não fico presente aqui conversando com o Dani. mas muito obrigada pela presença de todos. É um prazer ver tanta gente que eu gosto muito. Muita gente da perfumaria, da indústria também por aqui. E muita gente querida. Muito obrigada. E a gente está muito feliz também. E eu vou colocar esse vídeo no YouTube também, para as pessoas poderem ver de novo, né? Então, as pessoas podem ver também no IGTV, podem ver no YouTube. Ótimo. Foi muito legal. Eu acho que ficou uma conversa bem rica e bem pontual. Acho que deu para cobrir vários aspectos. Acho que você compartilhou muita coisa interessante, que é para ver e rever. E vai ficar para a posteridade esse vídeo. Muito obrigado, Mônica. Obrigada. Depois eu vejo se você é salvado e você me passa as observações. Eu vi que alguém perguntou algumas coisas, mas a gente nem teve como responder, né? Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Dani, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado a todos vocês. Tony, querido. Vlad, querido. Lombardi, querido. Tanta gente querida aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Dani, pelo convite. Obrigado a você. Beijo. Um beijo. Cuidem-se bem, viu? Olha que lindo que todo mundo vai te chá. Tchau. Você que tem que desligar que eu vou ficar aqui olhando. Eu que tenho que desligar. Ai, meu Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. Bom, você desliga ou a gente continua conversando? Eu não consigo desligar. Acho que não sei. Ai, meu Deus. Então a gente conta até um, dois, três. Agora vai. Três, dois, um, três. Tchau.